Música Olá pessoal, estamos aqui no clube hoje, dia de festa junina, rolando aqui atrás E nós vamos abrir umas caixas também, porque afinal de contas a gente não guarda vontade nunca, né? Essa caixa aqui veio do nosso amigo, o Sérgio Oliveira Que vocês já conhecem bem, que a gente já abriu muita coisa dele E vamos ver o que tem aqui E eu sei que tem mais coisas que não são só Juventus, porque ele falou pra mim que tem que mandar Vamos ver se eu consigo ouvir rapidinho Bom, aqui nós temos uma camisa manga longa 2007 Uma manga longa 2007, muito boa De jogo, é uma camisa rara, modelo difícil de se encontrar por aí A gente tem também, isso aqui eu pedi pra ele porque justamente é um modelo interessante Que em breve vocês vão entender o motivo de trazer uma camisa do Colônia da Puma com esse desenho Ela tem a ver com uma coisa do Juventus que vocês vão ver em breve, né? E aqui é uma camisa de beisebol, porque o coleçores também é um outro ramo de interesse meu Não tem nada a ver com o Juventus, mas é legal Camisa do Florida Marlins, camisa antiga E é isso aí, então valeu Sérgio, a gente se vê no próximo vídeo Até mais Curtam e compartilhem se vocês gostaram desses conteúdos Acompanha a gente Acompanha a gente